Comandante UPM, Superintendente Basílio de Jesus, atuou assunto, né? Relaciona a informação, né? Em balança e remédio social, rodei atu a lamentação quando a Polícia Marítima no componente naval, né? Serviço e reprocesso, porque ter vítima na Enhito, né? Bem, a matéria, táxi, sábado, semana, coto. Basílio de Jesus, até, então, ter luz em macia, tem que for contribuição, vai ser serviço força conjunta UPM. No componente naval, rodei boca, vítimas sernebela con ihataxi, la oslança vale crítica e remédio social. Linguagem não é mesmo lá justo, né? Quando o banheiro, agora, está dentro de serviços de operações conjunto, tanto UPM e o naval, apoio-se comandante de Tomac, indivíduos, né? Linguagem, né? 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 Linguagem, linguagem lá contribui, e tem direto, a dobele, a dobele, a dobele, a dobele, a dobele, a dobele, para a dobele, a dobele, até, né? Saí de uma força, dobele, saí de uma força, dobele, e tem estabelecido a operação conjunta, rodei, a dobele, nunca foi valor. Primeiro dia, e aquele sábado, domingo, até a hora, e está lá na faça, na operação conjunta, mas, ninguém nunca acompanha, nem, nem, nunca tem, nem, só comentário, sim, comentário, são direitos, indivíduos, ok, mas, há, mesmo, a minha, a minha, a segurança, não, a força, naval, lá, concorda, indivíduos, lá, considera, saí de uma operação conjunta, de lá, o incidente, berumot, e a tase, não acontece, e a lorão, senos, em lima, fulang, maio, e a área, a tase, parte, e, bera, o besic, ata, ouro, o anjira, berosai, o se dili, atubat, ouro, o se acontecimento, resulta, vítima, na in hit, o mot, na in tolo, consegue, ane, sai, o se tase, barai, maran, na in rua, mate, e, la vítima, na in rua, maxi, da uquetan, napoleon sever, clementino maya, zemen.